Divergência no nome em documentos dificulta a liberação de corpo de idosa no ES. Foto, arquivo pessoal Rayane Reis. Uma família do bairro Planalto Serrano, na Serra, está passando por dificuldade para liberar o corpo de uma idosa, no Serviço de Verificação de Óbito, S. V.O.A. A mulher faleceu em casa, na última quinta-feira, 10, aos 101 anos, por motivos naturais. O que atrapalha o processo de liberação é uma divergência no nome da vítima em documentos de identificação da família. A diferença nos nomes foi identificado pelo S. V.O.A. no momento em que a família foi realizar a liberação do corpo da vítima, em Vitória e de acordo com Rayane Reis de Souza, neta da idosa, Maria da Vitória e de Jesus Reis, o nome presente nos documentos dos filhos não batem com o nome identificado na documentação da idosa. Na documentação dos filhos, a vítima está identificada como Maria da Vitória e de Jesus Reis. Já na documentação da idosa, o nome escrito é Maria da Vitória e Jesus. De acordo com Rayane, na documentação de casamento de sua avó consta apenas a informação da união com seu avô, Augusto José dos Reis, sem registro de alteração do nome dela. No entanto, o nome da senhora em seus documentos permaneceu Maria da Vitória e de Jesus, seu nome de solteira. A divergência aparece no nome da idosa presente nos documentos dos filhos. Neles, o nome registrado é Maria da Vitória e de Jesus Reis. Nas certidões de hoje quando uma pessoa se casa, há informação da troca do nome. No caso da minha avó, seria Maria da Vitória e de Jesus Reis. Como era uma época totalmente diferente, não tem a informação desta mudança. Então, a gente não sabe se minha avó levou o sobrenome de casada ou permaneceu como de solteira. Mas nos documentos dos filhos está como se estivesse levado o sobrenome, explica a neta Rayane. Mas a complicação não para por aí. O SVO não liberou o corpo exatamente por causa desse erro. O órgão orientou os parentes a procurarem a Defensoria Pública do Estado, pois só liberaria o corpo com autorização judicial. A família foi até a Defensoria e apresentou os documentos com diferenças apontadas, porém, foram informados que a resposta judicial só seria feita na próxima quarta-feira, 16. Chegando na Defensoria, o atendente pegou o nosso caso, passou para o promotor, que estava resolvendo outras demandas, e que o mesmo não poderia nos responder no momento. No final do dia, a Defensoria Pública entrou em contato conosco e informou que abriu o processo, mas por conta das divergências nos nomes, seria um processo demorado e o juiz só poderia responder na próxima quarta, contou Rayane. Família pretende realizar enterro na Bahia Foto, arquivo pessoa Rayane Reis de acordo com Rayane. A família toda está aflita com o tempo em que o corpo vai permanecer no serviço de verificação de óbito. O luto e essa triste situação só se estende, pois, a família não tem paz e está sofrendo. Desde que minha avó faleceu, minha mãe não dorme por conta da preocupação de enterrá-la. É triste ter o corpo da minha avó preso em uma geladeira, contou. Ainda segundo a neta, o último desejo de sua era voltar para a Bahia, local onde nasceu. O desejo da família é levar o corpo até o estado e realizar a última vontade de Maria da Vitória. O último desejo dela era voltar para a Bahia. Precisamos o mais rápido possível liberar o corpo da minha avó para poder fazer o seu enterro lá. Queremos realizar seu último desejo, contou. A reportagem do jornal online Folha Vitória procurou a Defensoria Pública do Espírito Santo e a Secretaria Estadual de Saúde, mas não houve retorno até a publicação desta matéria, que será atualizada quando houver um posicionamento.